Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Silva, sou seu professor de trânsito e venho trazer uma informação rápida para vocês aqui. A utilização das máscaras enquanto dirige. Gera multa ou não gera multa? Nos últimos dias, muitos alunos, muitos amigos, muitos familiares têm me perguntado esse assunto. Vamos lá. A primeira pergunta que tem me feito é, máscaras são obrigatórias para dirigir? Vou responder isso agora para vocês. E a utilização de máscara gera multa? Eu vou responder a pergunta número 2, que é mais fácil, e depois respondo a número 1, que vai gerar um pouquinho mais de explicação. A utilização de máscara gera multa? Pergunta número 2, então. Vamos lá. Tive alunos preocupados com o coronavírus e estão utilizando máscara enquanto dirige. Perguntou se na motocicleta geraria multa. Vamos dizer assim, a pessoa vai lá, coloca o capacete, põe a máscara e coloca o capacete e perguntou para mim se isso gera multa. Só não gera multa. Então, quem está preocupado com a contaminação, quer usar máscara enquanto dirige, pode utilizar. Beleza? Não gera multa. O que você não pode fazer é utilizar a máscara em substituição da viseira. Então, você vai colocar a máscara, o capacete e abaixar a viseira. Se a viseira estiver levantada, é uma infração no artigo 169, é uma infração leve de 3 pontos e R$ 88,38, a não utilização da viseira, tá? Então, a pessoa coloca a máscara, nossa, está abafado, vou levantar a viseira. Daí, a utilização da viseira levantada gera multa leve. Agora, a utilização da máscara não gera multa, tá bom? Desde que esteja fixado corretamente ali, né? Que não atrapalha a segurança do trânsito e isso aí não gera multa, não tem enquadramento legal para a utilização de máscara. Beleza? Só se estiver tampando o olho ali, né? Então, a primeira pergunta aqui é, essa aqui que está toda hora eu recebo um encaminhamento de uma mensagem que alguém mandou para ele, que ela está mandando para mim, perguntando se é verdade ou afirmando que é verdade. Máscaras são obrigatórias para dirigir? Pessoal, as máscaras não são obrigatórias para dirigir. Então, se você, até o presente momento, tá? Hoje é dia 1º de maio de 2020. Então, até o presente momento, hoje, não tem nenhuma lei, pessoal, obrigando que a pessoa utilize máscara enquanto dirige. Beleza? Estou recebendo no WhatsApp aqui, ó. Só um alerta. A Guarda Municipal da Polícia Militar da cidade de Itál, porque aqui está a Guarda de Getá, mas recebi de outras cidades também. Estão multando quem está dirigindo sem máscara e quem estiver dentro do carro, a multa custa R$128,00 por pessoa. Todos devem usar a máscara dentro do carro. A multa vem com como dirigir sem o uso de itens de segurança. Três pontos na carteira e isso serve para motos também. Quem puder compartilhar para ajudar, tem muitos que não sabem, né? E outra mensagem aqui, pessoal, parecida também, que fizeram uma edição ali. E, empresários amigos, a Guarda Municipal da Polícia Militar está multando quem está dirigindo sem máscara. A multa custa R$300,00. Estão saindo R$128,00. O pessoal já foi lá, fez uma edição, colocou R$300,00. Todos devem usar a máscara dentro do carro. A multa vem com como dirigir sem o uso de itens de segurança e com três pontos na carteira e isso serve para motos também. Então, sabe o que acontece? É um copia e cola impressionante, pessoal. Então, isso é fake news. Então, se você estiver andando de moto e carro sem máscara, isso não vai gerar multa para vocês, tá bom? Então, quem compartilhou essa mensagem para os grupos de WhatsApp, compartilhou essa mensagem para um monte de lugares e recebeu essa mensagem de outras pessoas, agora é a hora de você pegar esse vídeo e compartilhar também. Se você compartilhou uma informação errada, você tem que compartilhar uma informação certa. Então, pegue esse vídeo que está bem elaborado, bem explicadinho, detalhado e compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo agora para que várias pessoas tenham acesso a uma informação correta. Beleza? Se alguém mandar essa mensagem que está na tela aqui para vocês, pegue o vídeo e mande para a pessoa. Para de compartilhar essa bosta aí. Está errado. Então, eu tenho um canal no YouTube com várias dicas de trans. Faço o vídeo com o maior carinho para vocês e ninguém compartilha. Daí, quando eu recebo a porcaria pelo WhatsApp, vai lá e faz questão de compartilhar para todo mundo. E é um negócio totalmente errado. Então, quando eu vejo fake news no WhatsApp, no Facebook, que não é relacionado a trânsito, eu simplesmente ignoro. Quando eu vejo ali um fake news relacionado a trânsito, eu que tenho um canal de trânsito, os meus alunos esperam que eu me manifeste, que eu me explique se está certo ou se está errado. Então, veio o Rafael Silva aqui falar para vocês que esse vídeo, essas mensagens de multa por não utilizar a máscara, não existe. Beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no meu canal se ainda você não for inscrito. Se você assistiu o vídeo até agora, mete o dedo aí no like e se inscreve se ainda não for inscrito. E compartilha, como eu falei, com outras pessoas. E deixa nos comentários aqui qualquer dúvida que você tenha. Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima. É nóis!